Essa questão fala assim, o número expresso na notação científica é escrito como produto de dois números reais. Um deles pertence a um intervalo de 1 a 10 e o outro a uma potência de 10. Por exemplo, a notação científica do número 0,000714 é 7,14 vezes 10 elevado a menos 4. Aquele símbolo de circunflexo ali quer dizer elevado. De acordo com essa informação, a notação científica do número abaixo é qual? Bom, vamos lá. Para eu colocar esse número aqui em notação científica, eu tenho que chegar nesse formato que ele explicou aqui no enunciado. Embora ele tenha explicado, o aluno tem que ir para a prova sabendo o que é uma notação científica, beleza? Então, eu vou escrever cada um desses números aqui de uma forma diferente. Vocês vão ver que vai aparecer uma potência de 10, mas não necessariamente será a notação científica desses números em princípio. Eu vou preocupar com a notação científica só no final, tá? Mas vai aparecer uma potência de 10 aqui. Vamos lá. Vamos pensar primeiro nesse dali, ó. 0,000243. Se eu fosse passar esse cara para a notação científica, como que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é colocar ele multiplicado por 10 elevado a 0. E o tanto que minha vírgula caminhar aqui, eu vou compensar no expoente aqui do 10. Não é isso? Nesse caso, eu não vou colocar esse número em notação científica, porque eu vou ter que fazer uma conta com ele ainda. Então, vai ser melhor se eu deixar esse número como sendo um número inteiro. Então, eu vou deslocar esse zero para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Na hora que eu desloco ele 6 casas, esse número ali vai se transformar em 243 vezes 10 elevado a quanto? A menos 6. De onde que eu tirei menos 6? O 6 é porque a minha vírgula andou 6 casas, mas ficou negativo porque o efeito aqui que eu fiz na hora que eu ando com a vírgula, qual que foi nesse número? Ele era 0,000243 e passou para 243. Então, esse número ele aumentou. Para compensar esse aumento, eu tenho que diminuir no expoente. Então, eu vou diminuir 6 casas ali, 6 unidades, porque a minha vírgula andou 6 casas. Beleza? Vou fazer esse procedimento para cada um desses números ali. Eu vou fazer passo a passo, mas óbvio que você poderia fazer direto, tá? Você não precisava fazer tão detalhado assim como eu vou fazer, não. Ali nós temos 0,0050. Então, a primeira coisa, eu já coloco ele vezes 10 elevado a 0. Vou caminhar com a minha vírgula. A minha vírgula agora vai andar 1, 2, 3 casas, tá? Posso chegar até no 50? Posso, mas não precisa. Vou parar aqui no 5 porque o 5 já vai ser número inteiro. Então, esse número aqui já vai se transformar em 5 vezes 10 elevado. A minha vírgula andou 1, 2, 3 casas, só que vai ser menos 3. Porque, de novo, o meu número aumentou. Ele foi de 0,005 para 5. Então, se esse cara aumentou, eu compenso esse aumento diminuindo o meu expoente. Vou continuar aqui a nossa saga. Vou fazer com esse cara aqui. 0,036. Eu começo colocando vezes 10 elevado a 0. Vamos passear com a vírgula. 1, 2, 3 casas. Então, ela vai virar 36 vezes 10 elevado a quanto? De novo, aqui o meu número aumentou. Então, o meu expoente vai diminuir. Então, 10 elevado a menos 3. E o último, esse cara aqui. 7,5. Já vou mandar aqui o 10 elevado a 0. Na vírgula agora, ela vai deslocar uma casa só. Ela vai vir para cá. Então, esse número vai virar 75 vezes 10 elevado a quanto? De novo, eu aumentei meu número. Então, meu expoente vai diminuir. Menos 1, porque foi uma casa só. Substituindo isso tudo lá na nossa expressão, ela vai ficar assim. 243 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 36 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 75 vezes 10 elevado a menos 1. O que dá para a gente fazer aqui? Muita calma para a gente não errar bobagem, tá? 10 elevado a menos 3 simplifica um com o outro. Acabou. 5 e 75 dá para simplificar um com o outro por 5. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 15. 15 não. Mentira, 15 sim. Desculpa. Simplificando ali com 5. O 243 e o 36 dá para simplificar por 9. Não é isso? Se você não perceber isso aí, você tinha que fazer na raça mesmo, né? Mas aqui dá para simplificar por 9. 36 dividido por 9 fica 4. E 243 dividido por 9 vai ficar 27. Então, melhorando isso daqui vai ficar 27 vezes 1 fica 27. vezes 10 elevado a menos 6 apenas em cima. Dividido por 4 vezes 15 dá 60. 20 vezes 10 elevado a menos 1. Correto? Daqui para frente também tem várias maneiras de você pensar, tá? Eu vou pensar uma delas aqui, porque eu acho que ficaria um jeito mais agradável. Esse 27 vezes 10 elevado a menos 6, eu vou deslocar minha vírgula aqui em uma casa no 27. Então, eu vou transformar esse 27 em 270 vezes 10 elevado a quanto? Você vai andar com a vírgula. Eu andei com a vírgula em uma casa, então eu vou mudar uma unidade aqui no meu expoente. Então, de 27 para 270 eu aumentei. Então, eu vou ter que diminuir o meu expoente. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Vê se você concorda com essa conta aí. Vamos fazer ela aqui no canto para deixar claro. 27 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu fiz ali foi pegar a vírgula do 27 que estava aqui e deslocar ela em uma casa para a direita. Então, na hora que eu faço isso, ele vira 270. Só que se eu mexo na minha vírgula, eu tenho que compensar no meu expoente. Vezes 10 elevado a menos 7. Eu andei uma casa, então meu expoente aqui vai diminuir uma unidade também. Beleza? Dividido por 60 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos lá simplificar algumas coisas. Esse zero simplifica com esse. 27 dividido por 6. Essa conta aqui a gente vai ter que fazê-la na raça. Vamos fazer ela aqui no canto. Vamos ver se vai dar um número bonitinho. Vai dar 4. Sobram 3. Vírgula 0. 30. Fechou. 4,5. Vezes 10 elevado a quanto? Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Cuidado para não errar essa continha. Menos 7 menos menos 1. Isso lhe dá 7 mais 1. Desculpa. Menos 7 mais 1 que dá menos 6. Esse resultado aqui já está em notação científica. Já, né? Esse número aqui já está entre 1 e 10. E aqui está a potência de 10. Então, 4,5 vezes 10 elevado a menos 6 é o que tem indicado aqui na letra D. Certo? Lembrando que tinha várias maneiras de você desenvolver essa conta, que foi uma delas que eu fiz. Beleza? Então, é isso aí. Valeu, obrigado e até mais. Tchau.